Bom, acredito que um pouquinho a gente sente pela intensidade dos treinamentos, mas eu me cuidei bastante aí no tempo parado, o máximo de treinamentos que eu conseguia fazer, eu fiz, treinei lá sozinho, com amigos jogadores também, seguindo as ordens, mas treinei bastante. E eu cheguei até acima do que eu esperava e eu estou me sentindo bem fisicamente. Agora você retorna e uma concorrência para a sua posição na lateral retorna também, sabe que você joga no meio, mas a concorrência na lateral vai com o cortês e fica mais forte. O quão importante vai ser a satisfação de ir para o comercial e para a evolução que vocês estão? Cara, eu acredito que o comercial só tem a ganhar com isso. Todos sabem o jogador que o cortês é, que era o dono da posição no começo do campeonato, antes de eu começar a jogar, infelizmente ele teve a lesão e agora ele está voltando. Eu acho que isso só tem a agregar para o grupo, todos sabem, o professor sabe que eu estou aqui para ajudar, lateral não é a minha posição de origem, mas sempre que der eu ajudo ali também. Eu acredito que eu tive uma boa sequência jogando por ali, mas a decisão é do professor. O cortês é um ótimo jogador, vai voltar, vai ajudar a gente com a experiência dele, que a gente precisa também nessa reta final. É um ótimo jogador e eu acredito que o grupo só tem a ganhar com isso. Bom, eu acredito que no começo ali a gente veio com aquela base da Copa Paulista e a gente estava muito confiante que iria dar certo, mas infelizmente os resultados acabaram não vindo e o time precisava de uma mudança. E a mudança chegou, foi com o Fael, o time encaixou ali rápido e foi numa boa hora. Eu acredito que mudou a chave do nosso time ali, a gente mudou bastante a intensidade, como agredia o adversário e as vitórias acabaram vindo. Infelizmente a gente teve essa parada, mas eu acredito que ele não deixa nunca a gente abaixar a guarda. Então eu acredito que a gente vai voltar aí forte como a gente acabou. Eu acredito que vai ser uma nova competição sim, justamente por isso. Se os times não conseguiram ter mantido suas bases, vão jogar com alguns jogadores de idade mais baixa, do sub-20, alguns times que não conseguiram manter aí o investimento. Mas para o comercial que conseguiu manter, a gente só tem que pensar em continuar ganhando e continuar indo para cima que a gente vai buscar aí a nossa vaga. Eu acredito que sim. Pelo campeonato que a gente vinha fazendo, pelas últimas rodadas que a gente vinha fazendo, cria-se uma expectativa muito grande em cima da gente. E eu acredito que a gente também tem que ter a cabeça no lugar. Trabalhar com humildade. A gente sabe que os outros times também não vão querer ficar de fora. Mas o nosso trabalho sendo bem feito, com a base que foi mantida e também com os reforços que chegaram, eu acredito que a gente vai chegar forte aí para o final. Tchau. 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 Tchau.